salve família mais um vídeo aqui para o canal hoje eu vou fazer um vídeo mais calmo né sai mosca ó cachorro quente diferente no lugar do pão bolacha sai mosca ketchup maionese danoninho de sobremesa almedoim japonês batata palha queria mandar aqui um salve é para carina lima deixa eu ver carina lima ela não fala de onde é é ana maria de teresina queria mandar um abraço também para canal da salma que a tia do ricardo para e eda marcedo é que no caso é para edivaldo e eda e as mim é a família dela no caso né alex cassiano um abraço para você meu amigo é as delícias da marta ela botou assim que lugar lindo natan sem falar do almoço amo siri fiquei com água na boca desejo tudo de melhor para você e para o o ricardo ela mora na brasilândia em são paulo as delícias da marta beijo minha amiga eu nunca fui na brasilândia é rafaela júlia falou que tá aguardando ansiosa para ver o vídeo do cacau o cacau ainda tá secando um abraço para a aninha a aninha aquela que grava vlogs um abraço para a albertizana que eu estava falando o nome dela sempre errado também queria mandar um abraço para jo que foi a que deu a ideia de pôr a cozinha aí na frente simone santos de jesus um salve para toquio ff é mariane barbosa de são paulo um salve para marisol sales ela mora em salvador e também pra brasilândia e também pra brasilândia e também pra brasilândia e um raiã andré não rian andré um salve para lucas tv novin é xl ele mora em são josé do rio preto um emanuel também são josé do rio deve ser são josé do rio preto a alho fez uma pegadinha e manuel é o mesmo que o novin xl rafaela ribeiro gente desculpa porque hoje eu não deu para anotar gabriel henrique um salve um abraço também para dolinho cléber duarte carine carolina de palmas tocantins o lugar que eu tenho vontade de conhecer meu deus um salve para jude nome diferente e aqui não estão todos ainda não viu que eu ainda vou escrever tudo aí essa semana acho que já acabou acabou gente desculpe viu mas a gente tem que mandar esse salve porque a gente tem que interagir também com vocês não é só gravar gravar e esquecer do público né se as pessoas pedem para mandar salve porque gostam agora também tem gente aí que pede e a gente manda e depois fica manda salve porque não viram tá bom vamos agora agradecer para encher a pança queria aí agradecer a deus por esse alimento por mais uma oportunidade de estar aqui a viviam em folha na presença dele né ele que tudo faz nas nossas vidas independente de religião do que você faz deus é para todos deus não tem dono né então eu agradeço agradeço muito por estar aqui hoje com vocês tá bom então é eu vou contar hoje a queria mandar aqui um salve também para o lucas a smr viu ele falou do meu canal lá no canal dele e vocês não sabem a imensa satisfação satisfação que eu senti porque acreditem viu eu quem tá comigo aí esse tempo todo sabe no início do meu canal eu falava de todos os canais que grava que gravavam conteúdo fazia propaganda mesmo mas aí ninguém lembrava de mim nem assistia meus vídeos aí eu as pessoas falou natan você fala dos canais as pessoas não fala do seu falei não mas eu não faço nada em troca mas depois quando eu vi que as pessoas tipo assim eu falava do canal e a própria pessoa nem assistia meus vídeos eu parei então hoje quando eu vi o lucas falando é primeiro um inscrito eu não recebi a notificação do vídeo aí um inscrito mandou depois outra escrita falou sei que rapidinho tinha um monte de gente comentando aí eu fui lá assistir o vídeo inclusive a história do carro é muito parecida quando meu irmão que levou um copo mas assim o irmão que foi é que mora em goiás mas eu fiquei muito contente viu muito contente mesmo e muito obrigado gente a chitara tá ali desesperada viu pensando que eu vou dar mas eu não vou dar eu gosto de dar uma só assistir a linha para ela mas tá muito tarde aí eu não vou dar não a medita e eu vou contar a história aqui igual a maizinha falou para mim vocês estão ao vivo aqui é uma live E aí a gente e eu já contei essa parte mas não com detalhes tá e eu tô contando porque e eu nunca mais tinha gravado vídeo noturno só almoço só blog e nem todo mundo gosta e o canal precisa andar né tô achando que o vídeo ficou muito fraco ultimamente gente quando eu cheguei em São Paulo morei na casa da minha irmã e depois eu aluguei uma casa é 250 reais a casa eu vou falar uma coisa aqui eu morava nessa casa sozinho era um quarto um cômodo só banheiro de lá de fora e aí eu tava tipo assim sei lá querendo ficar com depressão eu não limpava a casa a Dilson sabe dessa história olha eu comia os miojo aí jogava o saco no chão e era cozinheiro era ajudante de cozinha nessa época a bebia guaraná jogava lá tá tudo no chão tinha dia que eu saia chutando as coisas tudo dentro de casa não lavava a roupa de cama não lavava a toalha eu passei seis meses nessa situação e aí quando o dono da casa a gente encostava na porta eu retrancava tudo com medo dele chegar na porta da casa com medo mesmo de ver aquela situação aí depois eu conversei até com a Dilson também ele me explicou não tem que parar com isso limpar sua casa experimentem aí e aí aí quando chegar dia de domingo eu trabalhava semana toda a gente eu sofria nos trabalhos lá viu aí eu era ajudante de cozinha lavava não sei quantos seiscentos pratos na mão aí às vezes faltava prato os clientes chegando dia de sábado mesmo dia de quarta-feira que era feijoada no frio e faltando prato e as gassonetes me cobrando aí depois que eu terminava os pratos era panelão de cavão pra lavar Dilson foi lá almoçar lá quando ele foi me visitar em São Paulo ele lembra como minhas unhas eram pretas de cavão aí quando era sábado o patrão falava tem que dar faxina nas paredes aí como eu era ajudante de cozinha e era o lavador de louça aí eu lavava aquelas paredes tomava choque a coifa era sofrimento mesmo aí tanto que quando eu me tornei cozinheiro dos restaurantes que eu trabalhei lá eu sempre meti a mão na massa nunca fiquei de braço cruzado só fazendo lista de compra porque eu lembrava do passado né aí quando era no meu domingo, dia de folga aí sábado, na véspera, eu lavava a roupa eu ia fazer uma comida muito pouca vez eu limpava a casa aí domingo eu ia pra cabaré no centro de São Paulo né todo mundo sabe o cabaré é só pra homens pra homens não né pra meio homens aí eu ia me divertir e chegava em casa era a mesma solidão lógico né nessa época eu era solteiro foi logo quando eu cheguei lá aí eu já me casei umas cinco vezes mas em São Paulo só foi duas vezes mesmo aí eu arranjava um namoradinho lá no centro aí queria ir lá em casa e sempre a regra de São Paulo é não dizer onde mora e nem o nome inventar se mora em Guaianazes fala que mora na Penha se o nome é Natan fala que é Paulo todo mundo faz isso lá mas eu não queria logo levar pra casa olha quando foi um dia eu chamei um pra ir passar o final de semana lá em casa né eu conheci ele lá nesse lugar que eu ia no centro de São Paulo gente boa ele a Dilso sabe dessa história aquele a Dilso do perfume importado que me deu aí acho que a Dilso fica com vergonha que eu fico falando o nome dele toda hora mas é porque ele sabe aí gente quando esse homem foi pra lá eu descobri que esse homem eu usava peruca ô meu Deus eu descobri que a sobrancelha do homem era toda pintada de tatuagem aí pronto a vontade de olhar pra cara dele acabou não é por causa de tatuagem nem nada não porque pra mim era uma coisa lá e depois foi outra sabe aquele povo que usa aplique de peruca e não lava o cabelo fica cheio de caspa e ele tinha dinheiro viu não era pobre não aí tipo assim não é nem pobre tem tanto pobre que é limpo eu acho que eu me expressei mal ele não era pobre mas ele era um rico que não se cuidava porque tem tanta gente que não tem dinheiro e anda limpo e pra mandar esse homem embora minha gente esse homem desesperado atrás de mim porque eu era gordo e eu com medo já pra impressão que ele era um maníaco aí eu dei um signal nele lá não sei como pra ele ir embora aí ele foi aí nunca mais voltou porque isso aí era pra não voltar mais mas de vez em quando eu arranjava as namoradinhas aí quando eu arranjava as namoradas pra dormir aí eu limpava tudo mas sabia que aquilo era depressão? aí ia pro centro de São Paulo a melhor roupa que tinha aí chegava lá com 12 reais no bolso fora a passagem a passagem era barata era 12 e pouco naquele tempo de metrô aí eu tirava uma onda de rico mas se fosse olhar só tinha 12 reais aí aí quando eu saí desse serviço aí eu vim pra Bahia eu ia morar aqui na Bahia mas ainda passei uns 5 meses aqui aí depois eu vi que aqui não ia dar pra mim aí eu voltei pra São Paulo pra Sapava e tal fiquei lá depois minha irmã me chamou fui pra São Paulo de novo aí lá encontrei outro serviço que era perto do serviço dela aí trabalhava nesse lugar cheguei de ajudante mas era pra trabalhar de cozinheiro mesmo eu trabalhava tanto depois de terminar de fazer a comida eu ia lavar a louça a máquina dando choque um chão molhado e era restaurante de rico o quilo era 48 reais aí a gente às vezes dia de sábado o patrão mandava eu trabalhar à noite né pra fazer macarrão essas coisas gostei de fazer massa aí eu chegava em casa 3 horas da manhã cansado aí ele me fazia outra empreitada pra eu entrar 8 horas da manhã no domingo aí imagina chegava 3 horas em casa tomava banho e dormia 4, 5, 6, 7, 6 levantava e ia aí chegava lá com sono às vezes ficava no balcão soltando os pratos assim ó sem saber onde eu tava fala igual aquela mulher o dia cortou e aí cochilando às vezes ainda o salário atrasava já fiquei até 20 dias com o salário atrasado às vezes quando o salário era pago já tava vencendo era o outro o dia 20 pagava já tava vencendo o dia 5 era ruim e eu sem nada pra comer em casa aí o dono da casa que eu morava tinha um bar ele já falecido já Deus o tenha muito gente boa aí me dava vaína pipoca aquela fofura pipoca chamada fofura que tem lá aí eu pagava no final do mês era aquilo que era minha janta porque eu tava sem dinheiro mas graças a Deus oh meu Deus depois de 2015 minha vida mudou pra melhor valeu a pena aí depois de 2015 minha vida mudou vou comer essas duas aqui minha vida mudou pra melhor mesmo porque comecei a organizar a vida botar as coisas no lugar aí eu morava num bairro bem afastado perto do Jardim das Oliveiras aí imagina sair da moca pra ir pra um lugar perto do Jardim das Oliveiras é muito longe hum galera cozinheiro né como lá em São Paulo é uma briga triste vixi já tá 18 minutos eu vou parar é uma briga triste pra disputar quem é melhor deixa eu comer o Dananinha aí às vezes o patrão chegava aí falava ô Nathan eu que for vamos supor vou dizer o nome aqui é Alicela ou é Alicela acho que é Alicela que é com Alic anchova salsa azeite é um pesto um molho tipo peixe pra comer com pão essas coisas entrada né de jantar de rico aí eu o patrão chegava e aí Natan sabe fazer Alicela eu falei sabe sei aí o medo de ele me perguntar os ingredientes na hora que ele perguntava eu falava ah peraí que eu vou aqui e já volto no banheiro mentira eu ia na internet procurar e chegava com toda a pousa e falava mas gente eu tinha que fazer isso porque eu pensava pagar meu aluguel aí e assim eu fui aprender né aí também quando eu voltei da Bahia pra lá em 2016 aí eu já voltei renovado né uma outra pessoa não levava mais ninguém pra dentro de minha casa quando eu levei foi uma pessoa que morou comigo mesmo bastante tempo gente desculpe lá na frente que eu mandei o salve meio louco assim mas que eu não anotei ó gente o amendoim vou guardar como depois porque senão o vídeo vai ficar longo tá bom beijo lembra vocês lembram né que eu falei que de vez em quando eu ia gravar uns vídeos assim noturno eu tô focando muito em vlog só que eu tô percebendo que tá caindo muito os vídeos então eu tenho que levantar porque gente eu acredito eu acredito que esse canal ainda vai nos ajudar muito viu eu ainda vou descobrir também como é que se grava no instagram porque disse que o instagram é bom eu ainda vou dar uma qualidade de vídeo muito boa pra vocês tá bom beijo fica com deus eu já ia dar o beijo botando a mão no olho tchau